Faltando ainda alguns dias para a volta às aulas aqui no município de Rolim de Moura, com isso as papelarias já registram movimento na compra de materiais escolares. Tá bem diferente, o pessoal antecipou bastante os materiais esse ano, Mário. De acordo com Crisleine, as vendas desse ano estão melhores em comparação ao ano passado e as pessoas estão mais confiantes. Mas, nesse ano, a variedade em materiais é outro ponto que destaca. Tem muito caderno, tá bem em conta, não tanto as promoções, mas cadernos também em diversas capas da Atilibra, São Domingos, que são cadernos mais agregados, valores, tá bem mais em conta. Na tentativa de amenizar o efeito das compras escolares no bolso do consumidor, o comércio oferece parcelamento no cartão de crédito e no cheque, visando atrair os clientes que, neste início de ano, já estão comprometidos com outras despesas extras. E isso também tem aumentado o movimento. A loja enchendo, as compras também, tá com uma quantidade aumentando, a gente também tá contratando bastante pessoas pra dar uma qualidade melhor no atendimento. E você, como vendedora nessa época, aproveita pra poder vender um pouco mais, destacar? Com certeza, quanto mais vender, melhor pra gente no final do mês. Sair do índice de desempregados e conseguir uma contratação efetiva é a expectativa de vários roule-morenses que conseguirão uma vaga de emprego temporária nesse início de ano. É sim, uma oportunidade boa de destacar e ficar e continuar atendendo o pessoal aí. É sim, uma oportunidade boa de destacar e ficar e continuar atendendo o pessoal aí.